3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10 E tem a 3, que diz Julinho Eu vou contar a 3, nós estamos dizendo Julinho 1, 2, 0 Tem que ficar melhor, tem que ficar melhor 1, 2, 0 Agonimos E agora, para que a gente possa marcar esse talento E eu quero fazer o seguinte Eu quero fazer o seguinte Eu quero entregar esse microfone A cada um de vocês Pra você que acredita em Julio Pra você que está com Julio E não abre com Julio Eu vou contar na T3 e você já dizer Fala Julio Joga a mãozinha lá em cima 1, 2, 3 Fala Julio E seu coração E quem também se afagou É só prestar atenção Que o caminho de novo é novo E o caminho é junto com o gol Fala Julio E o lado sem você Joga a mãozinha lá em cima Julio Boa noite Caraúdas Boa noite Governador Robson O governador que mais trabalha Por ficar lá em cima Nosso vice-governador Ian Nossos vereadores aqui presentes Todos os secretários Eugênio, meu irmão Francisco Antônio E a esposa da Luísa Meus filhos que estão aqui presentes Caio, Cecília, Pedro E vocês que acreditam no governo Robson e hoje, deu essa demonstração, veio para a rua e fizemos essa grande passeada. Isso que vocês estão fazendo aqui é para agradecer ao governador que mais trabalha por cada um. O nosso mandato tem um ano e oito meses. E esse governador hoje aqui tem uma média de onze obras aqui em nosso município. São vinte e três milhões vestidos em caramelo. É a central do cidadão, é o restaurante popular, é a escola agrícola do assentamento em Noitvai, cinco adutoras já construídas e inauguradas, GTO implantado em Caramelo, convênio do hospital, que o Caramelo sabe que ele é que está no hospital, e depois que ele não está sumindo, está aí hoje, comércio, caramelo, cirurgia e sem desfeita. O governador, eu me agradeço por tudo isso que vocês vão fazer aqui pelo Caramelo. Trezentos microcréditos entregues aqui. A adutora da PNAPES que vai ser ensinada agora é do valor de cem milhões e meio. E se Deus quiser, essa adutora vai ter a sua reforma e não vai levar o dinheiro como levar dinheiro às vezes não. A ordem vai ser feita. E por essas coisas, governador, que a gente agradece pelo trabalho, pela transparência e tudo o que você vem fazendo aqui no Rio Grande do Norte. E a gente fica feliz em poder contar com a população participando, vindo às ruas, para agradecer a tudo isso que você vem fazendo. E eu lembro, em 2014, quando a gente começava a campanha em Caramelo, quando você chegava a primeira vez e a gente se reunia lá no mercado público, tinha a média de oito, dez pessoas, quase ninguém acreditava na campanha do governador. Colocamos o pé no chão, começamos a andar, conversar, ganhamos o Caramelo no primeiro e no segundo turno. E tenho certeza que você está retribuindo com o trabalho que você vem fazendo. Porque você reconhece que a população de Caraúmas acredita em você, vota com você e tenho certeza que vamos sair vitoriosos de novo. Porque aqui a gente já decidiu. Nós sabemos quem é o nosso candidato a governo. É Robson. Robson, cara. Quero agradecer a toda a população do Caraúma que está aqui presente, que veio agradecer ao governador. E dizer que vamos, estou tendo água, trabalhando. E eu quero já começar a pedir de novo para você. Porque eu sei que você vai ser vencedor. E quero que você pegue a alguma força e ele vai fazer, se Deus quiser. Porque as coisas que eu pedi, graças a Deus, sempre tem me rependido aqui. Se Deus quiser. Eu quero pedir, governador, que a gente possa fazer esse asfalto do percurso da procissão de São Sebastião. Quero pedir a reforma da Casa de Cultura. Quero pedir a reforma da rodoviária. Nos próximos dias, nós vamos inaugurar a iluminação que sai do Porto até a Ufesa. uma obra importante que a população pediu, os alunos, e a gente está realizando. Mas quero pedir a você que a gente possa fazer aquela duplicação asfalto, do Porto até a Ufesa. Posso pedir? Aplausos 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 Café Cidadão para a Nova Escoberta. São muitos pedidos também. Tenho certeza que o senhor vai ganhar? Não, Café Cidadão. O central lá está sem sonho. Quero agradecer também pela água que ele está colocando nas casas do conjunto de José Lindo Amorim. Quando ele seguia com o conjunto, não tinha energia, não tinha nada. Já colocamos energia e agora vamos colocar água. Graças a esse governo. Pronto. Pedindo aqui o calçamento do conjunto Lindo Amorim. Vocês vão me ajudando que eu vou pedir aqui. O palco lá da quadra. Pois, meus amigos, muito obrigado por vocês terem vindo hoje. Nossa campanha está começando agora. Começando agora. E eu quero pedir a vocês que vocês saiam hoje daqui multiplicando. Pedindo o voto do vizinho, do amigo, do irmão, para que a gente possa sair vitória hoje. Nossa campanha depende de vocês. E eu tenho fé em Deus. Com a ajuda de vocês, nós vamos chegar lá novamente com a vitória. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado.